Música Comemorando os seis anos de trabalho com a pesquisa de espetáculo de rua, o grupo mineiro Maria Cuti estreia a peça Como a Gente Gosta, baseada num texto de Shakespeare. A montagem, que tem direção de Eduardo Moreira, do grupo Galpão, é uma comédia musical em que o amor e suas infinitas facetas promovem encontros e joguetes filosóficos sobre o universo humano. O espetáculo é Como a Gente Gosta, é um espetáculo de William Shakespeare, baseado na obra As You Like. Aqui no Brasil foi pouco montado, é uma comédia. Aqui foi traduzido como quiseres, como quereres, e a gente chamou como a gente gosta. E a noite, noite e dia Como é bem peculiar do Shakespeare, ele lida com o lirismo e o cômico. Então, essa é uma montagem que, a todo tempo, dialoga o poético e o farcesco, contando uma grande história que passa por que propósito do amor. Essas tantas facetas que os apaixonados têm, a bobagem do apaixonado. Então, vamos à primeira lição de como extirpar o amor de um coração. A primeira parte foi um trabalho de adaptação do texto, um trabalho de mesa, de estudo, mais filosófico até, sobre o que a gente está dizendo. E depois, um trabalho prático de cena, de desenhar essas histórias, desenhar esses personagens. A todo tempo, tentando mesclar isso, a diversão com a poesia. Então, a gente quer falar de amor, de uma forma que seja bonita e que também seja engraçada. As mulheres são a primavera quando o donzela, mas o céu muda quando elas se tornam esposas. Uma das linhas de trabalho do Grupo Maricotia é a pesquisa da música em cena. Então, para a gente, a música não faz só uma ambientação de um instante. Ela é usada como elemento dramatúrgico. Isso já aconteceu nos nossos dois últimos espetáculos e não foi diferente nesse. Todas as músicas do espetáculo foram feitas por nós. Claro que baseado na obra, baseado nas histórias, baseado no enredo que já estava sendo contado ali. Mas todas as músicas foram feitas por nós, assim, com a direção do Hugo Araújo e do Marco França. Pois amar é ver a razão vencida pela tolice. E tal como a sombra, o amor corre de quem o segue e foge de quem o persegue. A gente quer também tocar em outros pontos, sabe? Que a pessoa vá para casa lembrando daquilo, que aquilo possa ficar na vida dela também. E eu, que não amo mulher nenhuma, ver o encontro dos senhores aqui amanhã. O espetáculo Como a Gente Gosta, do Grupo Maria Cotia, será apresentado entre os dias 17 e 23 de dezembro, às 4 da tarde, no Parque Municipal. A entrada é franca. E veja...